O Jornalista e Diretor do Jornal H, Escrivão José, foi ouvido recentemente sob o processo número 3014-021-D, junto dos serviços de investigação criminal, sob a acusação de que terá caluniado e difamado o procurador Beato Manuel Paulo. Esta acusação ao referido jornalista surge na sequência de uma publicação feita ao Jornal H em 2020, onde o conteúdo resulta de uma conferência de imprensa realizada no mês de janeiro do mesmo ano, em que o procurador Beato é acusado de vários crimes, tais como processo da queima de valores provenientes do Banco Nacional de Angola, a apropriação de bens de soma-asile entre caminhões, casas, dinheiro, assédio sexual, sem contar com o processo engavetado dos seis contentores de dinheiro, desviados por alguns generais da UGP e que a PGR nunca se adignou em abrir um processo de inquérito. O semanário Uragá teve o cuidado de ouvir o acusado, entretanto, o mesmo teve uma atitude indecorosa quando recebeu a nossa chamada. Este, por sua vez, sentiu-se lesado com a publicação estampada no jornal e decidiu tentar esta ação criminal ao diretor deste órgão e ao repórter Pedro Vicente.